Hoje, vamos ser a porta, e vai me enrotar Fechando a portilha, cara! Mas, se a gente não se desiste, doendo não se pôr com a mão E as pessoas que eu sou, a gente não se pôr com a mão E a gente não se pôr com a mão E a gente não, a gente não se pôr com a mão O show tem que passar Nós iremos achar o bom Com um acorde colhendo o som E fazemos o que vive o bom Outra vez, com todos os cantar E a gente vai ser feliz Olha a nossa vez no ar O show tem que continuar 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 O show tem que continuar